Pessoal, o democrata é não, pessoal. Presidente, o pessoal está em obstrução. A gente considera que essa matéria não pode ser votada dessa forma, de afogadilho, numa canetada. No dia 28 a gente teve a maior greve geral da história do Brasil, dizendo um não às reformas que estão colocadas, que são verdadeiros desmontes do Estado brasileiro. Todos os Estados brasileiros se manifestando, dizendo não ao desmonte da Previdência Pública, solicitando o direito de que os brasileiros e brasileiras possam se aposentar e demonstrando que esse desmonte da legislação trabalhista também não será aceito. E a gente não pode votar uma medida provisória como essa, que é renovação de contratos e concessões, desse jeito, numa canetada, sem ampla discussão. O pessoal apresentou o requerimento e nós estamos em obstrução.